Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. A primeira delas está sendo as fotos do casal no Instagram que vem sendo apagadas por Cássio. O ciúme do marido de Perla é um dos temas que constantemente vem sendo abordado pela cantora dentro do reality. No último domingo, 14, a P.O. disse que o esposo não deve estar passando por uma situação confortável fora da casa. A artista chegou a imaginar que o cônjuge a mandará rebolar fora de casa quando sair do programa. Leostronda por sua vez disse que não vê problema nenhum em ver a cantora rebolando. Perla rebateu a declaração do peão questionado se ele ficaria. Vale lembrar que Cássio, marido da P.O. é pastor evangélico. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.